oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receita deliciosa para o café aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo vou usar 8 gramas de fermento biológico seco vou misturar bem aqui na massa vou usar 25 ml de azeite se preferir pode usar manteiga ou óleo mesmo tá vou usar duas colheres de sopa de açúcar uma colherzinha de chá de sal vou usar aqui 300 ml de água levemente morna mas vou colocar aos poucos tá e vou misturar e olha só gente eu coloquei todas as 300 ml de água fiquei mexendo aqui por cinco minutinhos tá fazendo isso aqui na massa já tá no ponto aqui a massa eu vou pegar e vou cobrir eu vou deixar aqui tá cobertinho quando ela dobrar de tamanho eu volto olha só gente deixei aqui descansando por uma hora a massa dobrou de tamanho vou passar um pouquinho de azeite aqui na minha mão tá ó e vou fazer isso vou tirar ela aqui da bacia e olha só gente soltei aqui ó agora eu vou pegar uma frigideira eu untei com margarina ou manteiga vou pegar a minha massa aqui vou colocar ela aqui dentro da frigideira vou arrumar aqui ó agora e pronto arrumei aqui agora eu vou cobrir aqui com a tampa tá gente vou deixar crescer novamente olha só gente deixei aqui por mais 20 minutinhos a massa já cresceu vou levar ao fogo bem baixinho quando tiver no ponto de virar eu mostro para vocês olha só gente gente deixei aqui coberto com a tampa eu já tinha abrido e dado uma olhadinha já tá douradinho agora eu vou desenformar olha só gente eu untei a frigideira com um pouquinho de azeite agora eu vou colocar de volta aqui na frigideira vou deixar assar ficar douradinho o outro lado porque ele já tá totalmente assado então vou deixar esse outro lado só para dar uma leve douradinha tá e já volto com ele prontinho olha só gente já coloquei aqui como fica bem fofinho vou pegar um pedaço para vocês verem olha só gente que delícia ainda tá quentinho morninho se colocar uma manteiga aqui derrete olha só como fica fofinho ó humm gente fica delicioso muito saboroso tudo de bom bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau e aí Obrigado.